Bom, eu vou fazer a demonstração nesse pincel da Sigma, é o E30. Eu acho mais fácil porque ele é branquinho e tudo mais, é mais fácil de ver. Ele já tá sujo, eu usei ele ontem na minha mãe, uma sombra marrom escura. Mas só pra demonstrar, eu vou passar ele numa sombra preta. Tá aqui na minha mão. E eu vou tirar o excesso na toalha aqui, só pra vocês verem como que eu vou limpar ele na toalha, até não sair mais sombra dele. Ó, não tá saindo mais sombra. Então agora eu vou pegar esse... o produto, que é o Limpa Pincéis da Quindice da Renice. Vou espirrar. Duas espirradas, uma de cada lado. E pede pra deixar o produto agir por um tempo. E realmente faz diferença deixar o produto agir. As primeiras vezes que eu usei, eu espirrei e já passei o pincel na toalha e não funcionou. Então... Você espere alguns segundos. Você pode usar uma toalha ou pode usar papel toalha também. Eu acho meia fácil deixar uma toalha toda vez que eu faço maquiagem. No meu balcão de maquiagem sempre fica uma toalhinha. Então eu acho que já tá bom. Agora eu vou pegar aqui no outro ladinho aqui na toalha. Acho que aqui dá pra vocês verem aí. Tem que esfregar bem mesmo. Dá pra ver como tá saindo mais sombra e antes não tava? Em outro lugar... O pincel não fica completamente branco, mas ele tá bem mais limpo do que ele tava. E olha o tanto de sujeira que saiu. Além do que a gente conseguia tirar só esfregando. Aí ele só fica úmido, não fica molhado. Eu dou uma ajeitada nas cerdas e deixo secando em cima da mesa. Depois de umas duas horas já tá bom de usar de novo. Eu vou demonstrar num pincel maiorzinho pra vocês, mas esse é o maior tamanho de pincel que eu me arrisco a usar essa limpeza rápida. Esse é um Dual Fiber da Sigma, mas ele é o pequenininho comparado com o Dual Fiber tamanho normal. E eu uso ele pra passar blush. Minha mãe usa principalmente. Então, assim, aqui, parece até que ele tá limpinho. Você passa e não sai nada. Eu vou espirrar. Também vou dar duas espirradas. Uma de cada lado. E vou esperar um pouco. Deixa eu achar o lado limpo da toalha. Acho que já tá bom. Olha o tanto de sujeira que tá saindo. Parece que ele tava limpo. E aí... Foi o tanto de sujeira que tá mais não se deixando. E aí... 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 Como eu disse, não fica completamente limpo Esses pincéis de cerdas brancas nunca ficam Mas deu uma boa limpada